Estou na Praça São Martim, já hoje na manhã de domingo, o pessoal, o povo já começa a chegar aqui, os torcedores já começam a chegar para acompanhar pelo telão. E olha só o que eu encontrei aqui. Uma homenagem dos argentinos à seleção brasileira, que decepcionou nas partidas finais. Então os argentinos, como eles gostam muito de tocar flauta na gente, já tem um pôster aqui em homenagem aos brasileiros.